Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa sobre como é que pode demitir o CEO de maior sucesso do Vale do Silício desde a morte de Steve Jobs. A gente também não sabe, mas vamos especular. Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora. Cora, o que passa? Eu não sei, mas a gente achava que já tinha visto tudo com o Elon Musk no Twitter, né? E de repente, kabum! A gente é sacudido por essa tomada de decisão totalmente inacreditável, né? Inacreditável. A OpenAI é a empresa de maior crescimento da história do Vale do Silício, provavelmente da maior história de crescimento da história do capitalismo, e demitiram o CEO. Por quê? Não apenas o CEO, a pessoa que inventou esse troço, de uma certa maneira, e que é a figura de proa da coisa, pelo menos para o público, o nome que todo mundo identifica. É assim, tipo demitir Bill Gates, demitir Steve Jobs. Quer dizer, demitir Steve Jobs na segunda fase da Apple, não naquela primeira, porque... Não, mas na primeira já foi complicado. Vocês sentiram como é que a coisa era? Já foi, mas quer dizer, mas naquela época a Apple não tinha a relevância que tem hoje. E não tem a relevância que tem a OpenAI hoje. Era um nicho. Vocês sentiram como que a coisa é complicada, né? Então, vem com a gente. Quora, me explica, porque eu ainda não entendi a demissão de Sam Altman, o CEO mais importante do Vale do Silício desde Steve Jobs. Olha, essa é a pergunta de seis milhões de dólares que ninguém está conseguindo responder, né? Olha, é inacreditável. É a decisão mais impensada, mas... É bizarro, porque eles demitiram para voltar atrás quase que imediatamente o... Vamos situar para quem estava em Marte ou quem estava nas eleições da Argentina e não prestou atenção nessa outra calamidade? Mas só para as pessoas terem uma noção do tamanho disso, pela primeira vez, desde meados de outubro, o New York Times tirou Israel e Gaza da manchete principal e manteve esse assunto, a demissão do Sam Altman, do comando da OpenAI, na manchete principal do site deles, sábado e domingo inteiros. Esse é o tamanho da notícia. O Wall Street Journal está tendo um ataque. Pois é, o troço é bizarro. O que acontece? A OpenAI foi criada por um grupo de cientistas da computação para ser uma entidade sem fins lucrativos. Por quê? Porque eles achavam que era importante desenvolver inteligência artificial o mais rápido possível, porque muitos deles acreditam que a inteligência artificial vai matar todo mundo se for desenvolvida errada. Então eles queriam ter o controle do desenvolvimento. Só que aí eles começaram a desenvolver e se tocaram de que para desenvolver mais rápido que Amazon, Google, Microsoft, etc., meta, eles precisavam de muito dinheiro. Para ter muito dinheiro, eles não podiam ser sem fins lucrativos. Então eles criaram uma empresa com fins lucrativos que seria comandada por essa instituição sem fins lucrativos. O Sema Altman, o CEO, ou ex-CEO, ou talvez futuro CEO da OpenAI, ele era o CEO da empresa que responde a esse conselho dessa fundação sem fins lucrativos. Ele era CEO do negócio. O negócio poderia ter lucro, e aí a Microsoft botou dezenas de bilhões de dólares... 13 bilhões de dólares. Virou a principal acionista da empresa com fins lucrativos, mas quem manda no troço ainda é essa empresa sem fins lucrativos em cima. E os caras chegaram à conclusão na sexta-feira, e sem avisar ninguém, os caras que estão no conselho, decidiram demitir o Sema Altman porque ele estava indo rápido demais e, portanto, botando em risco, botando os interesses comerciais na frente da segurança do desenvolvimento da inteligência artificial. O problema do negócio é o seguinte, eles têm um contrato com a Microsoft. A Microsoft não deu o dinheiro todo. E o desenvolvimento depende de uma quantidade abissal de processamento de computador que muito poucas empresas têm. Google tem, Meta tem, Amazon tem, Microsoft tem. Sem os computadores da Microsoft e sem o dinheiro da Microsoft, eles não conseguem ser os primeiros a desenvolver. Só que eles têm um contrato para cumprir que exige que o troço seja desenvolvido com uma certa rapidez. Então, de repente, todo mundo se tocou que com a demissão do Sema Altman eles podiam perder o contrato com a Microsoft. Aí houve, passaram o fim de semana reunidos, o conselho vai voltar atrás, pessoas se demitirão do conselho, vai haver um novo conselho, Sema Altman vai ser recontratado, daí o conselho decidiu que não era nada disso, que decisão mantida. A Microsoft anunciou no final da noite, no final da tarde de domingo, que o Sema Altman estava contratado pela Microsoft para abrir um laboratório especial da Microsoft. E hoje, a gente está gravando na segunda-feira, ao longo do dia, já eram mais de 600 dos 700 e poucos funcionários da OpenAI assinando o troço dizendo que estavam saindo junto com o Sema Altman. Qual era? Olha, essa carta deles, inclusive, é uma carta absurdamente incisiva que chama os diretores dessa não... Não-profit. Isso. De incompetentes para baixo. Realmente, é uma linguagem absolutamente dura e todos dizem com todas as letras que a Microsoft já disse que tem emprego para eles lá e que eles vão para lá. Que ou eles voltam, ou eles se demitem todos, porque primeiro eles nomearam uma CEO interina que era uma pessoa de dentro da OpenAI, a Mira, aquela, não é? Isso. E aí ela logo ficou do lado do Sema Altman, não é? Pois é, não. E aí, o pior é que a pessoa que está por trás, supostamente, ou cabeça, sei que a gente pode chamar cabeça alguém que faz uma coisa dessas? O Elias Schutzkever. Esse. Esse publicou hoje, segundo um tweet, dizendo que ele está profundamente arrependido por ter participado nessa ação, que ele nunca teve a intenção de ferir a OpenAI, que adora tudo o que eles construíram juntos e que ele vai fazer todo o possível para reunir. O pior não é isso. O pior é que ele é o signatário de número 12 da carta de todos os funcionários. Isso sabe. E no ínterim, no ínterim, na carta, eu até estou com a carta aberta aqui, porque o número um da carta é a Mira Murat. Que era a CEO. Que foi também demitida. E foi demitida para botarem o CEO, que era do tweet. Isso. E esse cara do tweet, a primeira coisa que ele disse que ia contratar era um grupo externo para investigar de quem foi a ação incompetente de demitir o senhor. Olha, sabe qual é o problema? Eu acho, Pedrinho, é que as pessoas... A gente vê uma coisa com essa potência da Open AI e a gente acha que todos são muito inteligentes, mas não são. A inteligência humana não é uma coisa que cobre todos os setores. Você tem gente muitíssimo inteligente com uma coisa, mas que é emocionalmente ignorante, emocionalmente primitiva ou administrativamente incompetente. E o que a Open AI provou é que você pode ter gente muito genial em tecnologia que é de uma burrice e de uma falta de noção acima de qualquer inscrição. A gente já tinha tido uma demonstração disso com Elon Musk. Está tendo. O que está acontecendo no Twitter era para eles terem até parado e pensado um pouquinho. e a gente está tendo uma nova comprovação disso. Olha, gente, enquanto isso, o maravilhoso Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, olha, esse é o adulto na sala, viu? É, é. Porque ele foi de uma velocidade... No momento que o Sam Altman foi demitido, ele já entrou em campo. contrataram a Mira, depois contrataram o... Como se chama mesmo o do Twitch, que eu já nem me lembro mais? Enquanto você for falando, eu recupero aqui o nome dele. Não, porque foi um elenco tão profuso nesses dias que a gente não tem nem... A gente não consegue nem se lembrar mais o nome das pessoas, mas quando... Emmett Shear. Emmett Shear. Pois é, no momento em que esse grupo de direção da Open AI contratou esse cara e disse que não voltava atrás, isso era domingo, o Satya Nadella disse que o... E contratou imediatamente o Sam Altman e o... o segundo dele que tinha... O Greg, que era o presidente do conselho, que era o único do conselho não avisado, né? Exato. E que saiu em solidariedade ao Altman no primeiro momento. Então, a Microsoft contratou imediatamente. Isso... Olha, era uma situação win-win para a Microsoft. Porque a Microsoft é a maior investidora da Open AI. Ficou inteiramente sem chão quando aconteceu isso. As ações caíram 2%. Olha, 2% no negócio do tamanho da Microsoft é gigantesco. Mas já voltou. Se recuperou porque o Satya Nadella é um gênio. Porque, olha aqui, se o Altman fica na Microsoft, ele continua dirigindo a Open AI. Tem uma diferença importante fora que não é irrisória. Eu concordo com toda a sua leitura a respeito do Satya Nadella. Ele é o adulto na sala. Ele é o único sujeito que agiu com cabeça fria e com responsabilidade de toda a sua opinião. Acho que foi um golaço a contratação do Samalto e de toda a equipe da Open AI. Agora, tem um truque aqui que é o seguinte. A Open AI no chat GPT está uma geração à frente do Google. e ninguém está perto do Google. Quer dizer, no jogo dos chats, no jogo da inteligência generativa de texto, o primeiro colocado é o chat GPT da Open AI e o segundo colocado é o BARD do Google. Agora, essa diferença de uma geração, uma vez um engenheiro me descreveu como isso é seis meses de processamento. então, no fim das contas, o jogo é aquele troço fica processando, processando, processando e a cada volta do sistema ele fica melhor. Ele fica melhor, ele fica melhor, ele fica melhor, mas ele tem que comer mais texto, processar mais, fazer mais conta, aí ele vai da versão 3,5 do chat GPT para a versão 4 do chat GPT para a versão 4,5 para a versão 5 que seria lançada no ano que vem e tudo mais. O problema é que se a OpenAI para de desenvolver o chat GPT, o Google ultrapassa. E se a Microsoft começa a processar, a construir um concorrente para o chat GPT agora, ela precisa de um ano e meio para checar o chat GPT agora, de hoje. Então, tem uma certa corrida aí que é o Satya Nadella ganha, mas se a OpenAI não recontrata o Sam Altman e não volta a desenvolver o troço, o Google ultrapassa, a meta ultrapassa. Percebe? A questão é que não há clima para a OpenAI parar. Eu também acho que não. Porque quando você tem uma carta assinada por 600 dos 700 funcionários que estão lá, a OpenAI não existe. A OpenAI não existe. É isso, não, a OpenAI acaba por completo. é, mas eu acho que a jogada do Satya Nadella foi uma jogada de grande mestre. É, não, o... Olha, a Microsoft é absolutamente fortalecida disso. Eles vão ter que rever essa estrutura da OpenAI, porque não dá para você passar por um sufoco desse cada vez que dá uma maluquice na cabeça de um diretor. A outra coisa é que essa ideia de devagar com a dor, porque o santo é de barro, você tem que combinar com os russos. É. Você vai parar de desenvolver inteligência artificial aqui no Ocidente e vai deixar a China desenvolvendo? Pois é. No fim das contas, o jogo é... O jogo é o seguinte, para a gente descrever em termos políticos. Os caras deram um golpe de Estado e, ao que tudo indica, a gente está assistindo a um contra-golpe. Quer dizer, provavelmente, quem está no Conselho vai cair, o Sam Altman vai retornar e, provavelmente, de alguma maneira, que eu não sei como é que é, mas eles contratam os advogados mais caros do mundo e conseguem, eles vão reestruturar esse troço e a Microsoft vai, agora, assumir o controle acionário da OpenAI e vai ter um assento, alguma coisa. Eu acho que nos próximos seis meses, nos próximos dias, a gente vê o Sam Altman de volta e, nos próximos seis meses, a gente vê Satya Nadella como chefe, de fato, do Sam Altman, sabe? Olha, e eu acho que a grande, e continuo dizendo que a grande vencedora foi a Microsoft, porque a Microsoft, antes dessa aposta dela na inteligência artificial, ela tinha virado quase uma empresa de bastidores. Ela era uma coisa gigantesca, mas ela não estava à frente do desenvolvimento de nada essencial. e ela, de novo, está nesse lugar central. É, é. Não, não, a Microsoft, uma geração de empresas de tecnologia, depois, a Microsoft está com cara de que entre 2024 e 2025 volta ao topo, não é, Cora? Acho que sim. É, eu tenho essa impressão também. E... E, uau! Cora, eu acho que a gente já sabe qual é o nosso assunto da quinta-feira, sabe? Sim, acho que sim. E talvez até da próxima terça. É verdade. É verdade. Que sá da próxima quinta. Que sá. Cora, a gente se vê na quinta, então? Da dessa semana? Nessa semana. Se o mundo ainda existir, volto a insistir, porque está cada vez mais bizarro. É, bem. Ou vai ser os dois graus a mais de temperatura, ou vai ser inteligência artificial, ou vai ser alguma coisa que vai matar a gente do coração, mas... Vamos ver se eu me leio na Argentina, por que não? Por que não? Por que não? Cora, até quinta. Até quinta, Pedrinho. Música Música Legenda Adriana Zanotto